Enquanto algumas pessoas estão trazendo o Resident Evil 4 Remake, eu estou trazendo o Resident Evil 8 Village porque eu sou diferentão e o do Contra como sempre. E aí meus conteranhos do YouTube, finalmente jogando um jogo novo e atual no canal pra variar. Eu nunca joguei o Resident Evil 8, deve estar se perguntando porque eu não comecei do 7, porque eu já zerei o 7 cara. O 7 era trazer a ordem cronológica, é verdade. Mas eu queria jogar o 8 aqui no canal, não queria jogar em off, a internet está cheia de spoiler. Eu queria experimentar essa sensação com vocês, pelo menos dessa vez. O 7 eu jogo o outro dia, quando eu estiver prestes a lançar o 9, aí eu trago o 7. Tá, porque ele nunca jogou, eu nunca vi o 7, vai ficar meio perdido se estiver vindo pra primeira vez no meu canal, mas é bem difícil isso acontecer. Então bora. Não quero perder muito tempo aqui, quero logo começar a jogatina. Novo jogo, opções, estou curioso cara. O que eu sei, o pouco que eu sei, já sei que o Chris, ele... Não sei se ele virou do mal, ou se ele virou um antagonista, só sei que ele vai ser um grande destaque aqui no jogo. No caso, um anti-herói. Aqui, tem um monte de opções, né? Basicamente o básico, que eu configurei aqui, basicamente o básico. Aqui no idioma, tá, dublagem portuguesa, cara, faz tempo que eu não jogo um jogo com dublagem, pô. O jogo moderno, atual, que eu nunca joguei, Exitivo 8, pô. A gente que fala mal desse jogo, diz que é o contra o C, contra o V do 4, mas não sei, né? Olha, vê que que o Zezinho vai achar. Feito de filme encontrado, salvamento, algumas coisas do jogo, eu não sei o que é, cara. Essa versão, no caso, é a versão deluxe, eu acho. Ela vem com quase tudo desbloqueado do jogo original, se eu não me engano. Todos os extras. Aí, esse negócio de salvamento e gravador do reset, eu não sei se eu entendi direito isso aqui. Não sei se tá servindo aquela máquina do reset. Aí, como tá desligado assim, eu não sei se vai ser save automático, ou se não vai ter mais essa maquininha pra salvar o jogo, não sei. Música do abrigo, não sei. Não sei porra nenhuma, cara. É, né? Isso aqui, acho que deve ser pra pegar ainda mais isso. Bom, isso aqui, por enquanto, vamos começar a jogar games um pouco mais games. E bora conferir. Finalmente, dificuldade. Casual, padrão, intenso, vilarejo das sombras. Ah, dificuldade mesmo. Pelo menos, eu não sou igual ao Zangado, cara, que joga no Very Easy. Aqui tem um padrão. Poderia jogar no padrão, que no caso seria o normal. Ou no intenso. No intenso, se eu não me engano, no Resident Evil 4 remake, tem essa dificuldade intensa. Muita gente tá começando no intenso. Quando for trazer a gameplay do remake lá pro final de 2023, acho que eu vou começar no intenso. Então bora ver. Tem jogar tudo que temos em você. Sobrevive ou impossível. Ah, cara, tá foda. Vai me desculpar. Eu não sou o Zangado, mas também não vou no difícil, cara. Vai se fuder. Não sei se esse jogo tem muito puzzle, se tem mais puzzle que o 7. Mas acho que no padrão tá bom, vou começar. Tigo das médias de sempre. Bora, quero ver a dublagem. Quero ver do que se trata. Eu nunca gostei muito do Chris Redfield, cara. Mas aqui parece que ele vai ter um papel importante. Flarejo das sombras. Há muito tempo, uma menina saiu com a mãe atrás de frutas para o pai que estava trabalhando. Mas a floresta se recebeu com silêncio frio e sombrio e arbustos vazios. Determinada em comprar frutas, a vestida saiu de perto da mãe e desapareceu entre as árvores. Os chamados da mãe logo ficaram para trás, enquanto a menina corria sobre fidelis, sobre galhos e floresta adentro. Ao se sentir observada por olhos estranhos, a garota se lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite e sua garota ficou seca. E o Lorde dos Marceiros apareceu. Ele a recebeu com afeto e rodeou a própria raça. Vem, minha criança, saci sua sede, disse ele. Então ela bebeu sangue, riscoço e escuro e sorriu de alegria. Para alcançar para o cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu e o ar ficou muito frio. A garota treinou muito de frio. Então, uma de segunda estrelas apareceu, estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Vem, minha criança, aqueça-se, insistiu ele e ela se vestiu e sorriu de alegria. Por águas profundas e negrosas não seguem. Não conveniente barco a caminho de casa. Mas a fãs se abençoe e a lua se intersteceu. Olá, o que night? O reino e o peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma das suas barbatas. Vem, minha criança, como quando quiser. E a garota com ele. E sua lua alegre mais uma vez. Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio do fãs. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que achou-se outro princípio. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando a névola encobriu as férias. Viremente, uma bruxa mais. Uma, por incrível. Presentes nos céus e mais os céus. Mia! No promulgais do nosso lugar, no piscar, a garota foi aprisionada em si. Ah, ela dorme. Ah. O merda, essa história sinistra, ela só tem seis meses. A vida tradição, isso é tradicional. Fim, FG. Ainda mais, a luz nenhuma, né? Isso é porque ela não entende. Graças a Deus. Nos mudamos para ela, não precisa passar por isso, lembra? Eu não tenho problema de memória. Isso, dispõe nisso. Cuidado. Não é. Deixa. Desculpa. Mas não é paranoia, é só cautela. Então, pode ligar com cautela, seu filho. É a cara. Só não vai me encerrar, tá? Me desculpa. Tudo bem, nossa. Sou muito, que senhora. Não posso parar. Olha. Você disse alguma coisa? Nada. Vou por ela para dormir. Testando os controles aqui. Aparentemente é bem parecido com o Exitivo 7, mas não sei, né? Bom, a interface mudou muito do Reset para o Re8. O Re8 teve uma grande mudança, inclusive na dublagem. Um grande avanço, cara. Imagina o Re9 quando for lançar lá para 2025. Não tem como não pegar spoiler, cara. Eu já sabia da existência dessa filha do Ita e da Mia da Rose por causa da DLC Sombra de Rose. Eu tentei fugir do spoiler o máximo possível, cara. Mas não dá. Uma hora tem hora que não dá. Examinar. Ah, examinando o X. Mas deveria ser no A, né? Apertei o X ao invés do A. Vou ver se eu mudo isso depois no emulador. Oh, coitadinho do bebê. É aqui nessa janela. Não está chovendo igual no Reset, né? Parece uma noite mais tranquila. Esse início contando essa historinha para boi dormir aí, cara. Meio mitológica. Me lembrou muito em Undertale misturado com Hollow Knight. Saca? Bem parecido. Mais parecido com Hollow Knight, na verdade. Piano aqui, ó. Seu avô morreu, Rose. O paizão. Nem te conto o que aconteceu com ele. Travamos uma batalha até a morte pela sua mamãe. Eita. Eita. Examinar. Bom que dá para explorar a casa inteira aqui. Ei. Não faz barulho. Eu sou um certificante que está trancado. É mesmo? E se eu for lá de novo? Pô, cara. Muito maneiro. Com essa dublagem aqui. E a base é bem familiar, cara. Esse aqui é o mesmo dublador do Otávio Narvaez, lá da novela. Que a novela aqui é o remake de Marimar. Esqueci o nome agora. E do Cisco Ramon, lá da série do The Flash. É, vamos chamar de Cisco. Até porque a maioria aqui nem conhece novela mexicana. Então vamos dizer que esse aqui é o dublador do Cisco. Agora essa dubladora da Mia, eu não sei quem é. Não consegui reconhecer a voz. Laminal, olha que bonito, cara. Valeu a pena. Todo o apeto que eu passei com ela, não existe o O7, né? Tivemos o nosso final feliz. A mamãe e a filha aqui juntos. Vivas. É, como eu falei, cara. Top, cara. Pois é, cara. Parabéns. Ficou com a garota no final. Você triunfou contra o inimigo. Saborei o final feliz. Já quer levar a filha pro maior caminho. Agora eu não tenho nem um ano, pô. Já quer trocar a mamadeira por cachaça. Porra, cara. Quem beber da própria filha é foda, cara. Aí sim. Pai liberal esse. Por aqui tem mais pra cá. Calma, pô. Tô esperando... Tô explorando aqui a casa. Tô com amnésia, eu. Bom, esse vídeo aqui é só exploração e epílogo, né? Acho que não vai ter muita ação aqui, mas tô curtindo bastante. E aí, gata? Deixa eu te dar uma sarrada aí, pô. Foi assim que a nossa filha foi concebida. Deixa eu te dar uma sarrada aí, amor. O que você tá fazendo? Tô duro, pô. Tô tinindo. Tá veiudo. Tá tinindo. Umas frutas aqui, uma ceixa de frutos, uma maçã. Uma maçã verde aí pra comer, cara. Nunca mais comi maçã verde. Só falta encontrar uma pera vermelha. Comida do arroz em fevereiro. Talvez. Eu não vi a numeração 8 aqui. Só tá resistivo ao village. Deixa eu te dar uma mentira. Ou seja, seis meses já, bebê. Tem. Quando você vê, ela chega voando. As crianças crescem. Vamos aproveitar agora. Claro, pô. Qualquer coisa que a gente faz mais um, não tem problema. Bora fazer um time de futebol aí, cara. Me ter e gozar bastante, quando nós somos jovens. Foi assim que concebemos a nossa princesinha linda. Amiga, faz tudo, avó. Então, se você se arrumou. Loirinha. Parece a minha avó, pô. Minha avó também é bem loira, assim. Meio estilo, bem portuguesinha mesmo. Loira, branca. Só falta ter olho verde. Deve ser pra cá, né? Ou ela lá naquela escada. Ah, foi daqui que eu vi. É pra lá escada mesmo. Vamos lá. Dorme, neném. Ou ela não gostou muito da minha música, né? Só de pirraça eu vou cantar de novo. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Mamãe foi à feira, papai. Sei lá, essa parte da música eu esqueci. Uma caixinha de música. Mais ou menos isso. Eu nunca mais vi uma, cara. Desde a infância que eu não vejo uma caixinha de música. Deve ser uma caixa de música moderna. Bedroom. Dá banho no bebê aqui. Deve estar só cocô, mano. Deve estar só verme aqui. Bora dar uma limpada nela. Dar um banho. Remédio da Mia depois do incidente. Pera aí. Ela está indo numa rotina rígida de tratamento. Pô, cara. Claro que ela foi possuída lá pela Evelyn. A filha postiça da Mia. Pera aí. Deve estar com trauma. Todo fudido. Corpo todo preto até hoje, pô. Pé preto. Rachadinha preta. Vai carregar essas cicatrizes pro resto da vida. Ué, o Eita não dublou nada aí, pô. Falta de capricho. Quase lá, meu bem. Aqui não dá pra correr com o bebê, né? Ele não vai querer arriscar e deixar ela cair. Bora. Colocar o bebê pra dormir e depois fazer... Depois fazer amor com a minha esposa. Ah... Certo, pô. Gostei do quarto. Bem bonito. Bênis de madeira. Cuidado com o cupim, né? Ah... Dá pra checar aqui. Roupas da Rose para amanhã. Uma bolinha aqui. A bola do Kiko, cara. Bora jogar futebol, vamos. Se não acha que você é uma jogadora de vôlei, sei lá. O armário aqui do papai. Se você quiser virar lésbica, um dia eu te empresto essas roupas aqui pra você usar, filhinha. Papai te empresta. Papai já quer até te embebedar. Porque ele pode dar uma roupa também. Ah, diz que tá lacração hoje em dia, é capaz que a Rose vire lésbica mesmo, cara. Tô brincando aqui, mas vai que ela vira lésbica mesmo. Isso aí não. Isso aqui não é R4 remake, mas tô curtindo. Ah, quase. Caso é que ela tá grandinha. 6 de fevereiro em 2021. Tivemos outra briga, a Mia e eu. Sem querer mencionar o que aconteceu 3 anos atrás, ela me esculachou. Minha resposta. Se o jogo se passa em 2021, então aquele incidente lá foi em 2018, né? Ah, que a própria esposa esculachou ali. Pô, eu te salvei, eu te escolhi, cara. Você devia estar mais agradecido a mim. Me tratar com mais carinho, mais gentileza. Finalmente estamos levando uma vida estável na Europa. Ah. Podendo criar a Rose direita. A Rose puxou pro Itran. O Itran é loiro. A Mia tem o cabelo meio castanho claro. A Rose puxou muito pro papai aqui. Papai fez um bom trabalho. Mas ainda me sinto um pouco preso. Aquele que nos invernos lá, a Louisiana. Ah, a Louisiana. Sei que a Mia não gosta de tocar no assunto, mas será possível esquecemos tudo e fingimos que nada aconteceu? Pô, não dá, cara. Algumas coisas te carregam pro resto da vida. Serve de aprendizado. Ficar longe de pessoas loucas. Não é melhor encararmos o que aconteceu lá para vivermos nossas vidas com a Rose sem tudo espalhando sobre nossas cabeças? É o mínimo que podemos fazer por ela. Sei que a Mia também sabe disso. Ela não teria surtado daquele jeito no hospital se não estivesse nem aí. Hum, dá um susto sem... Mano, se tiver uma motosserra aqui nessa casa, enterra ela no que tá. Eu jogo no lago. Não deixo nem uma motosserra aqui não, porra. Tu quer perder o braço de novo, é? Dessa vez, se tu perder algum membro do teu corpo, tu não vai se regenerar, eu acho. Spoiler lá no reset. Acho que o Ita só regenerou por causa da Evelyn. O nome é Rosemary Winters. As-mei-2 do 8.020. C-200 pesos, 6 quilos. Exame de adição. A BCAA, cara! Até a BCAA tá envolvida. O Nessal, eu vou usar os exames de fungos pato... Pera aí, ela é... A minha filha é uma mutante, cara. Ela não é normal, ela tá carregando o gene de monstro aqui no sangue dela. O Hospital Memorial Jeff Field. Deve ser igual ao Jake, dois de vocês. Que é o... Que é outro jogo que eu não joguei. Mas que eu sei de copo que eu vi bastante a história. Calma aí, bebê. Vamos passear. Pegar. Brinca com o macaquinho, vai. Pai é abestado, né, cara? Acho que eu vou ser assim mesmo o dia quando for pai. Sobrevivência com armas, o manual para sua... É, depois daquilo lá que o Ethan passou, agora ele quer virar um perito de armas. Porque a gente não sabe quando vai vir o próximo perigo, né? O cara tem que tá bem... Afiado com as armas de fogo. Pra caso surge alguma ameaça querendo acabar com a família dele e tem como proteger. Mas, pois, a gata dessa até vale a pena, cara. Até valeu a pena sofrer tudo isso por ela ter o braço amputado, o coração cortado. Não literalmente, né? Já tá falando em querer beber da própria filha, pô. Tá doido que ela cresça, isso sim. Bom, isso aqui é maneirinho, né? Mas a gameplay vai ficar muito longa, então vamos logo. Vamos ver se tem alguma ação nesse vídeo ainda. Ó, um estéreo aqui pra tocar, mano. Coloca aqui uma mona das assassinas, um titãs aí. Bichos escrotos. Epitáfio. Cazuza. É. Eu sei bem como é que ela vira, cara. Eu sei muito bem. Não precisa lembrar, não. Dorme aí. Mãe, querida. Não se senta. Eu dou um lugar de baixo. A parede vai deixar nenhum mostro de ponto de falar estrigar. Tu vai virar o Freddy Krueger pra invadir o sonho da criança agora, né, cara? Não fica aí metido pro bebê, não, pô. Aí ele cresce, fica mal acostumado, se ilude fácil e sofre fácil. Tem que mostrar pra ela o que é a vida desde cedo, pô. Vai ter pesadelo? Supera. Com todo mundo é assim, tu não é diferente de ninguém. Supera, vai jogar uma bola, comer uma comida, dorme de novo que passa. Cara, mimando muito, não. Ah. Não tinha vindo aqui. Eu vim aqui? Eu vim aqui fazer uma boa faxina aqui antes que a luz aconteceu. Ué, eu não tinha visto essa porta antes. Conclusão do incidente de gás de Dove. A comissão terminou a investigação no dia 18 sobre o vazamento de gás de Dove na Lusiana em 2017. E concluiu que a causa das mortes foi o vazamento de gás natural. Começou já a morte. Ah, 2017. É como lá na rocha de lá, eu já tava achando que era agora. Jake Baker, 57 anos, sua família foi exposta a desalgaz e falecer. Ah, é uma forma de ver as coisas, né? A indícia de Ethan, Ethan e sua esposa também estarem por perto, mas eles não foram encontrados. Pô, foram embora, né? Vou ficar lá. Eu acredito que deve ter ajudado a escaparem. Toda a área foi isolada pelas autoridades de que dizem que a área só voltará a ser habitável no mínimo 10 anos. Pô, mano. Eu não vou insistir disso. Pode se passar mil anos, eu não volto naquele lugar nem morto. Tá louco? Pode se passar mil anos. Um milhão de anos, o Big Bang pode acontecer e reverberar de novo que eu não volto lá, cara. O universo pode resetar. A matriz pode voltar. O universo paralelo. Mas naquele lugar amaldiçoado eu não volto. A arquitetura de castelos e fortes. Do leste europeu. Sob uma ótica histórica pro George Travel. Tranquilo. Forte de castelo. Quer dizer que você gosta de um castelo, né? É, eu também gosto. Gosto de castelos e labirintos, na verdade. A caixa de música vovó nos deu de presente de casamento. Vovó, no caso a mãe da minha ou a tua mãe? Deixa eu ir lá perturbar o bebê. Oi, filha. Voltei. Tô sozinho. Vem me fazer companhia. Ah, foda-se. Deixa eu ir lá dormir. Adoro me faça. Quem me dera ter um sono fácil, um sono leve desse jeito. Vamo ver a esposinha agora, cara. Tava a gente fazer um amor gostoso agora. Cadê você, meu amor? Vem cá. Quero ser camisinha. Calron? É tiorba de legume. Uma receita local. Nossa, não sei se é que ele matou mesmo, hein? Hum. Vem o local também. Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Você precisa relaxar um pouco. Me faz relaxar então. É só que nosso reencontro não é necessário. A gravidez, a mudança pra cá. O treinamento militar foi tão rápido, sabe? Bom, pelo menos a gente tá junto. Lógico. Sim, eu, a luz. Agora, tudo é fechado mesmo. Sério mesmo? Acho que dá pra simplesmente esquecer o que aconteceu lá na Luziana? Já faz tanto tempo. Eu só não entendo por que você tá tão... Caralho. Caralho. Que merda é essa? F. F, esposa. Caralho. A ação, cara. No início do vídeo ainda. Meu Deus. É um sonho, né, cara? Tomara que seja um sonho. É um sonho. Só pode ser um sonho. É um sonho, cara. Me diz que é um sonho. Eu não passei por tudo isso, pra esse merda daí desse armário vir aqui e estragar a minha vida. Será que ela morreu mesmo? Pacote? Eu falei pra tirar a mão dela. Eita. Não. Hã? Tirei aqui. Baba, Chris. Filha da puta Nunca gostei do Chris, mano Eu tinha toda a razão de nunca gostar desse cara Tá aí Virou pro lado do mal Novo vilão O Albert Wesker da vida Oi, doutor Ah, tá lembrando Então Eu sou positivo, tá? Já falamos sobre isso Eu sei A gente praticamente sofreu Eu já falei Não é Rose que me preocupa Ah, mas o que te preocupa afinal Olha, ela vai ficar bem Eu sei que vai O que mais importa? A gente importa, Kiki Você importa Você não importa O que você está falando? O que você está pegando? Fala comigo Parece que ela já sabia Eu já sabia que ia morrer Porra, mano Mal não seja Vai ficar órfã O que é isso? O que você está falando? O que você está falando? Vão matar esse cara, mano. Mata esse cara, esse arrombado. Virou o Wesker agora, pô. Ele é o novo vilão. Ou você vive... Ou você morre como herói e eu vivo bastante pra se tornar um vilão. Examinar. O objetivo da missão é eliminar o alvo e recuperar o corpo. Pegar a Rosemary Wintas e... Eu, pô. O alvo era minha. Levar os dois Wintas ao local C pra mais investigações. Meus dois a gente transporte pra levá-los. Amizinho que a minha filha, agora filha do Wintas, era a cura pra algum novo vírus. Ela virou o novo Jake agora. Um lugar com neve. Caralho, mas que mancada. Esse aqui é pra baixar. Pra correr eu não sei onde é. Olha que eu sempre gostei de neve, cara. Mas nessa situação... A neve deve estar só sangue. Eu estou indo pra Olimbo. Isso aqui é o purgatório, é? Purgatório lá do sobrenatural. Vou encontrar um Leviathan aqui. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar pra minha vida? Corói. Botão já era pra correr no reset, agora é pra agachar. O L3. Sangue. Quem foi que morreu agora, cara? Ah, isso aqui é sangue de corvo. Como assim? Os corvos agora são as vítimas, cara. Você vai nem precisar matar corvo, porque eles já foram mortos. O Jubileu está esquisito hoje. Eu tenho medo. Você falou em pipoca. Olha que merda é essa. Sai, bicho. Vai atazanar sua mãe. Cara, eu estou perdido. Tem um mapa aqui. Me ajude. Minha mulher morreu. Eu estou com frio. Me ajude. Me forneça sua carne pra eu comer. Parece um pântano, né? Não, um pântano já é exagero, mas parece um manguezal. Essa água bem limpinha e marrom aí. Se não fosse por essa neve, eu ia dizer que a gente está no Brasil. Apesar que tem neve em alguns estados do Brasil, né? Parece que Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Apesar que tem neve em alguns estados do Brasil. Apesar de um mundo. É isso que tem neve em alguns estados do Brasil. É essa porta. E aí Começar a catação de itens já. Começar a xeretar já na coisa dos outros É, acho que não tem nada ainda É só pra abrir mesmo De curioso mesmo Será que vai ter 20 K7 nesse jogo? É, o começo não foi tão parecido com o reset Tá mais original um pouco Nosso final feliz durou tão pouco Nosso final feliz durou menos de meia hora Não dá pra ver a foto aí, não dá pra checar Nem se escondendo o guarda-roupa Nossa, a casa tá mais limpa que a casa dos Baker Vejamos, como é que salva o jogo, cara? Será que é salva o aumento automático? É com isso que eu tô preocupado, cara É salva o aumento automático isso aqui? Como é que salva? Não dá pra ver Tá ficando com calor já Ó o ratinho, pô Só o ratinho, cara Não vai fazer nada demais, pô Todo cinza aí Amigo Mavalanche Mavalanche Corro pras montanhas, Mavalanche É o Yeti Eu abominava o Homem das Neves, cara O Samadruga lá de Chapolin Daqui não dá mais pra vir, né? Aqui não dá mais pra vir, né? Acho que tem que voltar, né? Sai, caralho Tu vai me prender aqui, não Você engatinhar é igual a Ashley, cara Tá me tirando? A mão do Ita parece que tá um pouco mais enrugada, cara Tá com mais veia do que no reset, eu tô notando aqui Quando a pessoa vai envelhecendo a mão, vai ficando cheia de veia Quem fez isso? Tem uma gota de água, cara Desiste, tem nada aqui Mas essa aqui é um paraíso, cara Essa aqui é uma mansão se comparar da casa dos Baker Seu combo não tinha vindo ainda Se eu não me engano, nós deixamos o 4 também Começou parecido com isso O remake, no caso Parece que agora virou moda na Capcom Agora todos os jogos da Funky Resident Evil Tem que começar numa cabana podre, cara Não, o Rei 8 tá no começo ainda Só que é uma cabana podre É uma cabana podre Deixa eu ficar lá Espera aí Escalar Cadê o botão de escalar de novo? Eu tinha visto o botão de escalar, mano Acho que não é aqui, sei lá Se deixar alguma coisa pra trás, vai ficar Nem inventário eu tenho Acho que é save automático Eu vi uma coisinha ali na tela Acho que é save automático isso aqui Caralho, onde eu tô? Ah, um castelo ali do Salazar, mano Que familiar Que nostalgia Como diria o Rato Jones O David Jones Que nostalgia, cara Joguei isso aqui na minha infância Olha lá Eu joguei isso aqui quando eu tinha 3 anos de idade, galera Quando eu tava na mamadeira Eu joguei isso aqui pra primeira vez Foi nostálgico demais E vendo a minha infância todinha que eu gosto Que eu vou chorar Meu Deus, cara Isso aqui Uma roupa aqui Será que é do Esker essa roupa? Ou é do Krause? Um pangaré morto aqui É, tá morto Mas não foi esfolado, né Tá com a carne ainda Ó o culhão do cavalo aí, pô Isso não é uma égua não, pô É um cavalo Ó o culhão dele ali São bata do pangaré Do garanhão, pô Mais uma cabana Tá ficando repetitivo já Queria salvar, cara Será que é save automático aqui? Acho que eu vou ajustar aqui nas opções Aqui, colocar save do Exitivo 7 Pera aí Onde é que tava mesmo? Ah, no menu principal Que pena Se eu não encontrar nenhuma máquina de save Aqui eu vou colocar A clássica do reset Pra eu ficar mais familiarizado Se tiver mais uma nostalgia, cara Será sim? Uma tranca fácil de arrombar Então arromba, cara Isso é fácil Tá esperando o que? Tu não é macho, porra Arromba isso aí com a tua mão Ó, essa comida aqui Tá boa essa comida ainda Cara Não é igual aquela comida toda velha Lá da casa do Baker, não É recente Dá pra comer Mata aí a tua fome, pô Nada como um caldo de feijão Bem quentinho Pra Pra Esquentar e forrar o estômago Nesse frio Chile Acho que não dá pra pegar mais nada, não Nem checar Não dá pra checar Dentro da casa da Mia Na nossa casa Não dá pra checar mais nada aqui Então eu tô torcendo pra que ela tenha sobrevivido, cara Só isso que eu quero Que a minha linda esposinha Tenha sobrevivido mais uma vez, cara Não é justo Ela passou por tanta coisa no reset Pra morrer no re8 Assim, com os tiros, cara Aí já é sacanagem Já é putaria, cara Isso aqui é esterco, é? Cara, só merda Só merda mole, cara Merda de cavalo Verde mole A casa de tijolo aqui O lobo mau não poderia assoprar essa casa Casa de alvenaria, pô Isso aqui é um Ah, isso aqui é tipo O galpão onde fica os cavalos E o estábulo Peraí Tem outro caminho pra cá Ele não corre, não? Caraca, ele corre aqui no botão onde eu ando, cara Que errado Não dá nem pra correr direito Porque onde eu corro ele anda Onde eu ando ele corre Vou ter que mudar esse no emulador depois Caraca, que errado, cara Você pode ter que ir Tem vários caminhos Não sei nem se o jogo está salvando Um monte de cerca verde aqui Falta dar uma pintada E chamar meu avô pra pintar, cara Meu falecido avô, ele gostava de pintar E pintava tudo Até o sete Será que eu deixei alguma arma pra trás Corvinhos Bom, essa aqui é uma vila Mas até que não é tão grande A gente também não lembra do R4 É até bem diferente É o oposto Lá no clima do R4 Parece que é um clima de outono É verão Não, é outono Aqui é clima de inverno É por aqui que eu vim Vou ver se eu consigo postar esse vídeo aí na manhã Tá só mais uma explorada aqui Vou ver se eu encerro Não entra Nem que eu quisesse Pô, tá trancado Tem que pegar alguma coisa pra quebrar Será que é a mesma coisa lá do reset Uma tesoura gigante É como se fosse Literalmente uma continuação Porque é tudo parecido aqui Não tem nem uma mecânica Muito inovadora A não ser o agachar Não lembro de ver o agachar lá no reset Só tem aquele caminho, eu acho É só tem aquele caminho ali Já vim dali, eu acho Tudo eu acho Eu não tenho certeza de nada Tudo eu acho, cara Daqui a pouco eu não vou saber nem qual é o meu nome direito Tudo eu acho É, nunca joguei, né Eu acho mesmo Posso ter certeza Lousa iluminada está de volta, cara Lousa iluminada está de volta E agora com cabeça de bode de verdade Martelo Não, não é martelo Vou te falar, cara Jogar isso aqui em primeira pessoa É uma merda Queria jogar na câmera em terceira pessoa Igual no R4 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 R5 R6 Jogar em terceira pessoa É um lixo Dá pra abrir aqui Isso é uma casinha, né? Um banheiro Está trancada Está trancada Isso aqui eu não vi, né? Não Ah, essa cabana aqui está idêntica Do R4 remake lá no início Eu não joguei Mas eu vi lá Aquela demo, né? A demo e os trailers Então Não tem como não notar Tá, bora entrar logo Estou enrolando muito, cara Estou nem correndo Assim o vídeo vai ficar muito longo Caixotes Forçando um pouco Quebra Cara Forçar a barra Não é legal Vai precisar de uma faca Pô, tu podia dar um chute, né, cara? Umas lenhas Umas lenhas aí Pô, o cara Vai dublar na hora Que eu estou falando Apesar que eu falo pra caralho, né? Knife Você pegou a faca Aqui o ataque é igual no reset Vai ser a mesma coisa Eu vou passar Um Viagra na mão, cara Vitara, ó Vitara mudou Tá mais moderno Item chave Porta de família Já era, cara Perdeu a esposa Vai ter que agora Contratar uma prostituta Vai ficar na seca Só Usando a mão Fazendo amor com a mão direita Eles Saíram correndo Da casa Será? Será? Dá uma cortina Vai encontrar uma mulher pelada Tomando banho Não, não Amigo Amigo E é você Quem te mandou? Ninguém Teve um acidente Atrás da estrada Tem uma faca, serve Tem uma faca, serve Já era O Ita tá se cagando Eu nem te abençoa A casa Eu nem tomei A casa Eu nem tomei Eu lembro que o reset também salvava automaticamente, só não lembro quando. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu não terminei de explorar a casa. E se eu reiniciar aqui o vídeo, eu vou poder explorar depois. Então é isso aí meus contos herandios, depois de encerrar bacana aqui o vídeo parte 1. Acho que não dá pra sair com uma hora, não gosto de vídeos com mais de uma hora de duração, isso aqui não é live. Então, perdão aí pelo eco de áudio, isso aqui é o primeiro vídeo que eu tô explorando. Tô testando a versão beta ainda, cara. Se tiver alguns erros aí de áudio eco, me desculpem. Na próxima eu vou aumentando gradativamente aos poucos, conforme a minha vontade. Enfim, se gostar da primeira parte da série e quiserem assistir, deixe seu like ou deslike, também já ajuda. Me sigam nas redes sociais ou me xinguem lá no grupo do Discord pra divulgar seu vídeo também. Então fui, vamos continuar essa delícia de série nos próximos episódios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho